Escrevi uma cartinha Meu coração sofredor Que esperança ainda tinha Em receber uma cartinha E a resposta não chegou Que esperança ainda tinha Em receber uma cartinha E a malvada não mandou Esperando uma resposta Mas não posso compreender Ela nunca aparece Ela de mim não compadece Pra dar fim do meu sofrer E partiu sem dar a Deus Nem ao menos quis me ver Eu fiquei aqui chorando Com meus olhos lagrimando Sem saber o que fazer Eu fiquei aqui chorando Com meus olhos lagrimando Ela nem quer me escrever Entrei no quarto chorando Na maior desilusão Na segunda, terça e quarta Esperava a sua carta Que meus sonhos foram em vão Ela disse que me adorava Que foi pura traição Em ti eu acreditava Em dizer que me amava Porque tanta ingratidão Em ti eu acreditava Em dizer que me amava Pra enganar no coração Quem amava Se você quiser Me amava Que eu acreditava Eu dirולava Eu venho E Eu Deus Acred Eu Eu A